fala pessoal ser bem vindos a mais uma edição do quadro hoje é dia onde eu conto para vocês as principais datas comemorativas do dia de hoje e hoje dia 4 de novembro é o dia do inventor o inventor é a profissão responsável por criar coisas ou seja é o indivíduo que através da sua inteligência e dedicação cria novas ferramentas tecnologias objetos que futuramente facilitaram a nossa vida sendo assim podemos afirmar que todo o inventor já criou alguma coisa seja ela extraordinária e inovadora como a lâmpada criada por thomas edson ou algo não tão revolucionário como velcro criado por george de mestral dessa forma foi exatamente assim que essa data surgiu isso porque um inventor alemão proclamou o dia 4 de novembro como o dia do inventor com o intuito de que as pessoas se lembrassem dos grandes inventores que já existiram hoje também é o dia oficial da reserva a data foi criada em homenagem ao tenente coronel luís de araújo correia lima idealizador do órgão de formação de oficiais da reserva do brasil o primeiro deles surgiu no rio de janeiro em 22 de abril de 1927 tendo o capitão correia lima como seu primeiro comandante ao longo do tempo as organizações militares formadoras de oficiais evoluiu e firmou-se por todo o território nacional para atender as especificidades das diversas armas quadros e serviços são instituições de ensino que preparam jovens para o desempenho das funções de oficial do exército brasileiro a serem executadas em organizações militares de corpo de tropa nas quais substituem os tenentes de carreira e fortalecem a reserva mobilizável da força terrestre então pessoal essa foi mais uma edição do quadro hoje é dia eu convido você nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br e aí